A Bíblia diz que não, Deus permitiu que viesse essa guerra sobre Josafá Quando Josafá recebeu a notícia, olha pra alguém que tá no sonho e diga, diga notícia Diga, tem algumas notícias que virão pra te motivar Vai ter algumas notícias que virão pra te despertar Despertar pra quê, pastor? Pra que você venha fazer aquilo que você não faz mais Pra que você venha buscar aquilo que não busca mais Pra que você venha jejuar aquilo que não jejuma mais Tem gente que veio nesta madrugada e você não é mais crente como era antes Você hoje pra orar é uma prova Você hoje pra jejuar é difícil Mas esta madrugada, Josafá vai lhe pegar A Bíblia diz que então, Deus vai permitir que Josafá venha receber, trouxeram-se uma notícia Qual a notícia? Josafá, eis que vem uma grande nação Está como a areia do mar, estão como o mar E eles vêm da Síria, estão assim ó O que eles estão dizendo pra Josafá? Josafá, quem vem contra você não é pequeno Quem vem contra você é grande O texto diz que Josafá temeu Eu já encerro O texto diz que Josafá temeu E o texto diz que então Decidiu buscar o Senhor a Jeová E pregou Jeju em toda a Judá Josafá vai ser desafiado diante da luta A fazer algo que ele deixou de fazer Josafá vai ser desafiado diante da luta Para fazer aquilo que ele não fazia Eu vim aqui dizer uma coisa que você não vai gostar Deus vai permitir algumas coisas Só pra você voltar quem você era Ah pastor, mas eu vi nesta vigília Pra poder ouvir que Deus vai fechar a porta Vai Se for preciso pra tu voltar quem era Ele fecha a porta Ah pastor, mas eu não vi nesta vigília Pra ouvir que Deus pode tirar quem eu amo Pra que eu venha entrar na posição Eu vim pra te dizer Se for necessário Ele tira Mais uma coisa Você vai voltar Você vai voltar Você vai voltar Tá O texto diz que Josafá Faz três coisas E eu já encerro A primeira coisa que Josafá faz É que o texto diz que Josafá teme Olha pra alguém que tá só E diga Temer É normal Fala pra ele sentir medo É normal Ser dominado pelo medo é o problema Josafá temeu E o que é que você faz Depois que a luta vem O que é que você faz Quando a notícia chega Hoje eu vim conversando Com um rapaz aqui no carro E ele disse Pastor Eu tô indo pra esta vigília contigo Porque eu estava num ciclo Numa oração lá na minha igreja Mas do nada eu tô com a vontade Tanto de buscar a Deus Que eu decidi ir com a vigília Com vocês Eu disse Meu filho você fez a melhor coisa Da sua vida Porque oração é questão de hábito Busca é questão de hábito Eu dei um exemplo pra ele Quando eu estava no mundo Eu me habituava Aquilo que eu vivia Quanto mais eu andasse No meio das drogas Automaticamente eu ia me habituar Aquele hábito De usar droga todos os dias Tem gente que quando estava no mundo Bebia de segunda a domingo Não era porque queria Era um hábito que ele habitou Sobre a sua vida Então não conseguia viver sem o álcool Tem gente que quando estava no mundo Não conseguia ficar sem uma carreira de cocaína Porque ele criou um hábito De usar cocaína Quando eu falei pra ele agora Você é crente Você precisa mudar os hábitos antigos E colocar em sua vida um novo hábito Para você permanecer firme E eu disse pra ele Se você cria um hábito de orar Você ainda que comece a orar Dez minutos Quando você criar um hábito de orar Você vai aumentar o nível da sua oração Se você cria um hábito de andar com o homem de Deus Você vai abter dele Ou abster dele Tudo aquilo que ele faz Se ele ora Você vai orar Se ele jejuma você vai orar É por isso que eu não ligo Pra quem não dá glória Quando eu vejo um cantor cantar E eu vejo um crente com a boca travada Eu não ligo Sabe por quê? Porque não é hábito dele de adorar a Deus em casa E quando chega na igreja A atitude dele é essa Não abre a boca pra adorar Quando eu vejo alguém Que não consegue dar glória na palavra É porque em casa o hábito dele é esse Ele não lê palavra Ele não lê bíblia E isso é normal entre eles Tem gente que o hábito deles É tão horrível dentro de casa Que de manhã é internet Pela tarde internet de novo Pela tarde novela Quando chega pela noite internante E se vacilar pela madrugada É vídeo pornô Sabe o que é isso? Cria um hábito horrível Quando vem pra vigília como essa Se acha um peixe fora d'água Mas nessa vigília Deus trouxe aqui aqueles Que tem o hábito de orar Deixa eu ver, deixa eu ver Que tem o hábito de adorar Deixa eu ver Tchau 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 Tchau